E o Ministério Público do Amazonas pediu hoje o arquivamento do inquérito aberto pela Polícia Federal a pedido do presidente da FUNAI. Marcelo Xavier acusa representantes da etnia Waimiri Atroari de atrapalharem a instalação de linhas de transmissão de energia em terra indígena. A BR-174, rodovia que liga Manaus, no Amazonas, a Boa Vista, em Roraima, corta a terra indígena da etnia Waimiri Atroari. Paralela à estrada, deve ser implantada uma linha de transmissão de energia para conectar Roraima ao Amazonas e ao Sistema Interligado Nacional. Os indígenas reclamam do desmatamento provocado e do grande número de funcionários não índios que vão frequentar o território. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, então acionou a Polícia Federal para investigar lideranças indígenas. Nove servidores da própria instituição e membros de associações ligados à etnia Waimiri Atroari, inclusive seus advogados. Eles são acusados de dificultar a instalação da rede de alta tensão. Esse advogado questiona a atitude como autoritária que aponta desvio de função da FUNAI. Se você usar a polícia, o inquérito policial, o direito penal para resolver esse tipo de questão social, parece absolutamente inadequado, inoportuno, algo distante das funções institucionais da FUNAI, que é justamente, no mínimo, dialogar com as comunidades indígenas, para não dizer proteger os seus interesses. No inquérito aberto pela PF, o advogado que defende os índios também foi citado para prestar esclarecimentos. O que o Jonas faz lá é um assessoramento jurídico naquilo que os índios precisam se relacionar com o mundo fora da aldeia. Em 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, reconheceu como legítimo o pedido dos índios para serem previamente consultados e citou a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, que determina consulta prévia a respeito de obras que impactem as terras indígenas. Essa atitude do presidente da FUNAI de querer forçar uma consulta interna à comunidade do Amelie na Marra, ele já está na prática denunciando a Convenção 169. O linhão entre as duas capitais foi licitado em 2011, mas não saiu do papel por falta do licenciamento ambiental. A destruição da floresta foi considerada exagerada. Nas terras indígenas vivem hoje mais de 2 mil índios em 56 aldeias. São os sobreviventes e descendentes de um massacre que quase dizimou a etnia na década de 1970. Na época, eles resistiram à decisão do governo da ditadura militar, que decidiu abrir a estrada BR-174 nas terras onde eles viviam sem contato com os brancos. Em apenas dois anos, a população de 3 mil indígenas foi reduzida a pouco mais de 370 indivíduos, ou exércitos ou armas para atacar os índios, que só tinham arcos e flechas para se defender. O episódio foi destaque no relatório da Comissão da Verdade, que em 2014 apontou crimes contra os direitos humanos na ditadura militar. Esse antropólogo participou da comissão. E a gente entende, por todas essas questões, a reserva dos índios em relação a abrirem mais um corredor de invasão, da coleção de absurdos que a gente vive nesse momento, nesse país. Em nota, a FUNAI disse que não comenta fatos que estão sob apuração em âmbito policial e que não compactua com qualquer postura supostamente irregular.